Número 14 Item 14, processo número 48500-6301-2010 Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Carazinho Eletrocar em face do certificado de descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta O TAC número 18 de 2010 Decorrente de violação dos indicadores de continuidade de 2005 a 2009 Relatou o diretor José Jurosa a um pedido de extentação oral para este item A ação fiscalizadora ocorreu em 4 a 6 de novembro de 2013 E teve o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações estabelecidas para a distribuidora Eletrocar Na sua cláusula primeira, inciso primeira e quarta da cláusula quarta E na cláusula quinta do termo de compromisso de ajuste de conduta número 18 de 2010 Firmado com a ANEL Foram registrados quatro não conformidade Constando o relatório de fiscalização número 1 de 14 E parte integrante do TN número 22 de 14 Eu acho que o TAC deve ser 2014, né? Está errado ali o número A Eletrocar se manifestou ao termo de notificação Por meio da carta número 17 de 4 de 14 E em 26 de 4 foi emitido o certificado de cumprimento ao termo de compromisso de ajuste de conduta Número 18 da SFE Em 6 de 14, Eletrocar entrou com recurso administrativo com decisão da SFE Sendo que não foi analisado por essa área Em 9 de 12 de 14, fui sorteado diretor e relator E em 24 de março de 15, encaminhei o ofício solicitando informações sobre o prazo de conclusões da obra do TAC Em abril de 15, a Eletrocar encaminhou o ofício sem número enviando parte das informações solicitadas Em 24 de 7 de 15, a Eletrocar, também está errado o nome aí Encaminhou outro ofício em complementação à correspondência anterior Em 6 de agosto de 15, a Eletrocar encaminhou as ordens de investimento Que foram contabilizadas no plano de contas que fazem parte das obras do TAC Por solicitação de minha assessoria É o relatório A sustentação oral será feita pelo senhor Yuri Almeida Tizi Representante das centrais elétricas de Carazinho Boa tarde, senhores diretores, senhor secretário, procuradoria Pode começar a apresentação, por favor O TAC prevê que a Eletrocar deveria ter investido R$ 729 mil Até 31 de 7 de 13, em melhorias e obras de expansão para o sistema de distribuição E também atender os indicadores DEC e FEC O excumento do TAC ensejará, da forma como está sendo penalizada, a Eletrocar no valor histórico de R$ 1.301 mil A Eletrocar, senhores diretores, investiu R$ 337 mil Nas obras da subestação Carazinho 1 e Carazinho 2 E R$ 329 mil na reforma da respectiva linha de transmissão Totalizando R$ 666 mil Restando investir, apenas, senhores diretores, até a data do TAC, R$ 63 mil Pode passar Por essa razão que foi pedido uma prorrogação do prazo do TAC A Eletrocar, a empresa pública estatal, estando somente na império da cidade, atender os ditados da lei 8666-93 Ou seja, fazer licitação para contratar as obras A obra de reforma da LT 69, KV Mata Cobra, entre a ECE e Carazinho 1 e Mata Cobra Foi contratada em 18 de nove de 13, na quarta licitação, senhores diretores Porque as três primeiras foram frustradas O que constitui escudente de responsabilidade No valor total de R$ 1.558 mil Com o primeiro pagamento em 28 de nove de 13, no importo de R$ 67 mil O que já, por sua vez, cumpriria totalmente o TAC Passou um mês e meio entre a data final do TAC, 31 de 7 de 13, e a data da assinatura do contrato Após, como eu disse, a quarta licitação Pode passar, por favor Incluindo os investimentos deste contrato A Eletrocar soma um investimento total de R$ 2.125.000, três vezes superior ao TAC Isso, ela conseguiu um mês e meio até o final do prazo do TAC para os investimentos Não houve culpa por parte da Eletrocar contra as três licitações frustradas Na modalidade tomada de preço Haja vista que trata-se de ato alheio à sua vontade Caracterizado como os excludentes de responsabilidade Obras realizadas no interior do Rio Grande do Sul dificultaram a licitação Em que apenas a Procel compareceu na segunda licitação Mas não aceitou receber o valor médio de mercado Na terceira licitação a Procel não compareceu Vindo a sagrar somente na quarta licitação em valor superior ao preço médio de mercado Pode passar A primeira licitação foi considerada deserta em 28 de 8 de 2012 Tendo transcorrido desde a licitação efetivada em 6 ou 9 de 2013 12 meses Que foram justamente os 12 meses de conclusão da obra Que resultariam no investimento necessário ao cumprimento do TAC Dentro do prazo de vigência E digo mais, em valor de 3 vezes ao que era exigido pelo TAC A letra do carro buscou nas 3 mesas licitações o preço médio de mercado Sem sucesso, tendo que promover a licitação na modalidade de concorrência Com preço, como disse, superior ao valor de 1 milhão e meio Pode passar O DEC de 2011 foi prejudicado pelo desligamento programado Para substituir transformadores da ECE Carazin 1 Com DEC de 10,97 horas Comunicado o anel pelo ofício Em 30 de 5 de 11, sem resposta por passo dessa agência Ou seja, não houve a contabilização Desses fatos Na penalidade A C3EGT supridora Da Eletrocar Efeitou o desligamento programado na LT69 Santa Marta Carazin Para alterar a relação de transformadores de corrente de modo LT Para o dia 26 de 2 de 12 Com DEC de 2,20 horas O que também não foi contabilizado Como excludente a responsabilidade aqui Para eliminar a penalidade Em 2013 ocorreram duas interrupções Do suprimento de energia Eletrocar A primeira em 1 de 9 de 13 Causado por avarias e equipamentos na ECE Santa Marta De concessão da RGR E a segunda em 9 de 12 de 13 Devido a queda da estrutura da LES Santa Marta Carazin De concessão da C3EGT As duas interrupções alheias à vontade Da Eletrocar Resultaram em um DEC de 12,61 horas Para os dois conjuntos de Eletrocar E não foram contabilizadas E foram contabilizadas Inclusive na penalidade Devem ter sido excluídas nesse período Apesar do táxi se encerrar em 31 de 7 Foram utilizados os períodos acima referidos No cálculo DEC e FEC Pode passar Ao que pese a SFA alegar Que a interrupção de fornecimento de energia Não consta no modo 8 do PRODIS Como excludente de responsabilidade Essa norma não é superior à lei E à jurisprudência dos tribunais Foi comprovada a interrupção de fornecimento Através de diversas reportagens Testando eventos climáticos Como granizo, raio, ventos fortes e incêndio Que provocaram os desligamentos Eventos da natureza São consideradas Excludentes de responsabilidade Por caso fortuito Disciplina o artigo 393 Do Código Civil Os senhores diretores Que caso o caso fortuito Ou de força maior Verifica-se no fato necessário Cus efeitos não eram possíveis Evitar ou impedir E é o caso em questão O parecer 98 Os senhores da Procuradoria Reflete exatamente Esse posicionamento De uma forma ampla Pode passar Nos pedidos Senhores diretores Nós pedimos aqui Com base nos princípios Da razoabilidade Proporcionalidade Interesse público Finalidade Eficiência E serviço público adequado Que sejam cancelados A não conformidades N1, N2, N3 Especialmente Pelo fato de que a recorrente Investiu mais de 3 vezes O valor assumido do TAC Após a assinatura do contrato Ou seja Um mês e meio Após o período do TAC Seja reconhecido também Senhores diretores As excludentes A responsabilidade Fato de terceiro Nas licitações Para prorrogar o TAC E adicionar os investimentos Adicionais de 1,5 milhão Isso Conforme dito Foram 12 meses Tentando buscar Uma empresa Que pudesse realizar as obras Somente a Procel compareceu E aí Somente na quarta Chamada Que ela aceitou o preço Pode passar Senhores diretores Sejam reconhecidas As excludentes A responsabilidade Caso fortuito Para recalcular os índices DEC e FEC E se for o caso Cancelar a penalidade E aqui cumpre pontuar Que salvo engano Essa diretoria Já analisou Essa questão Do módulo 8 do PRODIS Justamente porque ali Deveria constar Que desligamentos Raio Granizo Chuva Incêndios Que causam a interrupção No fornecimento de energia São excludentes Responsabilidade Isso aí Está consta Como norma geral De direito E deve ser Submetido aqui Por essa agência Seja reconhecido A excludente De responsabilidade Fato da administração Para excluir O atraso Do recebimento Do relatório Terceiro trimestre De 11 Decorrente de ato Da administração Consubstanciado No atraso Dos correios Na entrega Do SEDEX Ou seja O correio Empresa Estatal E atrasou Então é fato Da administração Não pode ser Considerado Como Uma penalidade A diretoria Tem que olhar Para essas questões São diretores Porque são relevantes A eletrocar Já teve um problema Enorme Que quase inviabilizou A sua concessão Por conta De uma linha De transmissão Que ela construiu Não foi Os custos Não foram Inseridos Na revisão Tarifária Ordinária Apesar de ter sido Possível isso Então nós entramos Com a revisão Tarifária Extraordinária E Vossa Vossa diretoria De maneira Louvável Incluiu Então Jogou procedente A revisão Tarifária Extraordinária Mas esse também É um caso Que nós entendemos Que é caracterizado Como excludente De responsabilidade Não houve culpa Por parte Da eletrocar E entendemos Que deve ser Deve ser Acatado Pela proporcionalidade E razoabilidade A exclusão Dessas penalidades Com a prorrogação Do TAC E o recalque Do DEC E o FEC Senhor diretores Muito obrigado Obrigado Procuradoria Procuradoria opina Pela presunção De juridicidade Da decisão A ser proferida Pela diretoria É importante É importante dizer Que o pedido De consideração Ele preenche Os pressupostos Da dissimilidade Então a eletrocar Na exposição De motivo Descreveu Da seguinte forma As não conformidades NC1 NC2 NC3 Que foram mantidas As penalidades Tendo em vista Que a SFE Não recusou A decisão De aplicar penalidade Exceção da NC4 Então a NC1 Ela trata De 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 Cumprimento Disposto Do inciso 2 Da primeira Cláusula Do TAC Adicionamento Orçamento Investido Previsto Montando Mínimo De 729 Mil reais Relativo As multas Que se encontram Suspensa Investimento Melhoria Sistema Elétrico De sua área De concessão Em obras De expansão Da rede E objeto Dessa obrigação No cronograma De execução Estão detalhadas No anexo Então aqui Tinha a obrigação De investir Aproximadamente 875 mil reais A NC2 A concessionária Não cumpriu Os limites Anuais Dicadores De continuidade De distribuição Estabelecida No anexo 13 E por essa Não Por isso não Cumprimento Uma penalidade De 414 mil E a NC3 É A distribuidora Deveria apresentar Comprovação Do cumprimento Das obrigações Estabelecidas No presente Instrumento Por meio De relatórios Trimestrais E é Por isso Por esse motivo Uma penalidade De 12 mil Reais Passo agora Analisar A regularização Das não Compromidades Em relação A não Compromidade A NC1 A Eletrocar Argumentou Que teve Problema Na licitação Da contratação Da reforma Da linha Distribuição 69 Tendo Apenas Aqui Então Retificando Ele disse Projeto Aumento 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 De capacidade De reforma Da subestação A S&A Matacobre A S&A A S&A informa Um TAC Que estava prevista A distribuidora Não ter cumprido Em conhecimento O TAC Sobre pena De multa Dessa forma A Eletrocar Fica sujeita A penalidade Da multa Prevista O valor Da multa Para envio De cada um Dos quatro Relatórios Trimestrais Fica estipulado Em 3 mil reais Que totaliza Os 12 mil reais Que estavam E dessa forma A tabela 2 A seguir Apresenta o resumo Com as não conformidades E as 12 metrias Respectivo Valores finais De penalidade Após a análise Do recurso Administrativo Ou seja A NC1 Por ele ter cumprido Feito Mesmo embora Quase dois anos Fora do prazo Ele ter Terminado Essa reforma Da linha Eu estou Trazendo Considerando Atendido Isso daí Então Apenas A NC2 Que é Que é o DEC E o FEC E a NC3 Os relatórios Que eu estou Considerando Não atendido E por isso Estou aplicando Trazendo Uma aplicação De uma penalidade Da ordem De 426 mil Diante do exposto E do que conta Do processo Voto Por conhecer No mérito Da aprovimento Parcial Do recurso Administrativo Interposto Pela Eletrocar Em face Ao certificado Descumprimento Do TAC Número 18 Lavrado Pela SFE Aqui é SFE Está errado Não é SFF E alterar A penalidade De multa No valor Total De 426 mil 163 reais 83 centavos Que deverá ser recolhido Em conformidade Com a legislação vigente Então é importante dizer O seguinte Embora não tenha Tido um formalismo Por parte da ANEL De prorrogar o prazo Eu estou considerando Como prorrogado o prazo E não estamos Fazendo nenhum tipo De penalidade Para a empresa Por descumprimento Do prazo E sim Considerando aquilo Que ela atendeu E aquilo Que ela realmente Não atendeu E aplicando Como se fosse Há dois anos atrás Que seria Essa mesma penalidade É o voto Em discussão Em votação Com o relator Eu também voto Com o relator Também acompanho o relator Eu também voto Com o relator Procâmbio Que a diretoria Decidiu então Por conhecer E no método Dar provimento parcial O recurso Administrativo Interposto pela Eletrocar Em face Do certificado Descumprimento Do TAC De número 18 2010 A CFE Lavrado Por aquela Superintendência E alterar A penalidade De multa Para o valor De 426 mil 163 reais 83 centavos Valores que deverá ser Recolhido Em conformidade Com a legislação Próximo